E hoje, porque é a última quinta-feira do mês e é sempre assim, a esta altura ficamos com o programa Contributos para a Saúde, a Compuntura e Medicina Tradicional Chinesa, com a participação do Dr. Pedro Vaz, que já está comigo a esta altura aqui na Rádio Boa Nova e que vou saudar. Dr. Pedro Vaz, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios para falarmos da Compuntura e da Medicina Tradicional Chinesa. Bom dia. Muito bom dia. Obrigado por mais este espaço para podermos falar sobre a Compuntura e a Medicina Tradicional Chinesa e tentar mais uma vez acrescentar um pouco mais ao conhecimento que as pessoas têm sobre o tema. É preciso então também esclarecer algumas dúvidas que as pessoas possam ter ainda a propósito da Compuntura e da Medicina Tradicional Chinesa, até porque sabemos que estas práticas devem ser feitas por pessoas devidamente capacitadas para o efeito. E ainda muito recentemente, há não muito tempo, o Dr. Pedro Vaz, surgiu até uma notícia de uma situação de uma mulher que terá sofrido um problema de saúde depois de, ou no âmbito de ter sido, ter ido a uma consulta de acupuntura. Falamos então de uma notícia recente que o Dr. Pedro Vaz também está a par dela. O que dizer já acerca desta situação? Eu não analisei em pormenor, mas é assim, não existe nada, não existe nenhuma prática, muito menos em saúde, que não envolva riscos. Correto? Há sempre riscos. Claro. Agora, ainda para mais uma prática que é, embora seja minimamente, é evasiva, ou seja, há uma introdução de um corpo estranho no organismo. Agora, é aquilo que eu tenho vindo a referir e volto a sublinhar, que é, se o exercício for feito por profissionais acreditados pelo Ministério da Saúde até 2013, poderia acontecer isso. Hoje em dia, é mais do que claro e que apenas os detentores de cédula do Ministério da Saúde, acupuntura, medicina tradicional chinesa, e depois que podem exercer estas práticas legalmente. Ou seja, isso é logo um grande crivo para que não aconteçam este tipo de situações, que eu estive a ler por alto este artigo, e denota uma grande falta de experiência, porque é de senso comum, até quase. Ou seja, a zona toráxica não deve ser ponturada, ou tem uma maneira muito específica de ponturar, com agulhas muito específicas, e aquela introdução, da maneira como ela a descrita, claramente que foi feita de forma descuidada e com, peço desculpa, mas com uma falta enorme de conhecimento. Poderá ter sido até esta senhora, ter estado nas mãos de alguém que não esteja devidamente capacitado. É levantar este tipo de questões, mas é o mais provável. Se, por exemplo, acidentes podem acontecer, são raríssimos, tirando uma nódoa negra, e que é rara também, portanto, isso é mesmo uma coisa feita por alguém pouco experiente, e que certamente não estará habilitado ao exercício desta profissão. Muito bem. Doutor Pedro, vem então isto a propósito para voltarmos a perceber, e começámos exatamente este espaço, o primeiro programa deste espaço Contributos para a Saúde, a Compuntura e a Medicina Tradicional Chinesa, logo a informar da necessidade das pessoas testarem e certificarem que, de facto, estão a recorrer a pessoas capacitadas para o efeito. Então, quem vai a uma consulta pela primeira vez, a um acupuntor, a um especialista, ou que se diga especialista de Medicina Tradicional Chinesa, antes de se submeter a qualquer tratamento, deve solicitar algo que certifique, que está, de facto, em mãos experientes, em mãos capazes para aquele tratamento? É assim, na medicina convencional, embora apareçam casos, são raros, não é? De pessoas em exercício inqualificado ou não qualificado. Nesta área, como passou muito tempo por um período de não regulamentação efetiva e de aplicação prática, sendo a mesma apetecível, esta zona cinzenta propiciou aqui uma série de pessoas, umas de forma correta e outras de forma menos correta, ainda hoje se passa, usem estas práticas de forma ilegal, ilícita e este termo é forte, mas é a realidade, é criminosa. Portanto, hoje em dia é claro, quem não tiver acreditado pelo Ministério da Saúde isso, é fácil saber a pessoa quando recorre, é-lhe passado um recibo, vem lá, o local onde a pessoa recorre, não é? Se for a um vão de escada, o risco é maior do que ir a uma instituição credível, o registro da entidade reguladora da saúde é obrigatório, a detenção de um seguro profissional, exatamente para cobrir situações que ninguém, quem exerce qualquer tipo de atividade tem riscos, embora estas sejam mínimas e numa história, mesmo em Portugal, de trinta e tal anos, é agora o primeiro caso que se conhece, e eu ainda não vi a fundo, porque às vezes a comunicação aproveita para criar algum alarmismo, e o alarmismo é que chama a atenção, e é que cria controvérsia e debate, ainda não tive essa oportunidade, mas certamente que é por as razões que eu disse, um profissional treinado com a formação adequada que está na lei, é como em todas as áreas da medicina, são coisas que exigem muito, e têm, claro, sempre a possibilidade de ocorrer erros, mas claro que são erros que não, pronto, em princípio que... Não deveriam acontecer. O erro nunca deve acontecer, mas ninguém está livre de cometer pequenos erros, agora há erros logo de base, que é fazer coisas para as quais não estamos preparados, isso é que é muito grave. Portanto, em Oliveira do Hospital, o Dr. Pedro Vaz presta consultas no Hospital da Fundação Aurélio Amardinis, portanto, o nome de referência no Conselho Oliveirense, também presta serviços e cuidados na região, em particular também no Conselho Odessaia. Dr. Pedro Vaz, quem é que pode e deve recorrer aos seus cuidados? Estas práticas são aplicadas desde a gestação até à idade mais avançada, porque são métodos e é uma medicina que consegue enquadrar sempre a situação clínica e ter algum tipo de atuação, com a vantagem que, falando nas duas faixas etárias mais extremadas na infância, ou mesmo na idade pré-natal e no idoso, portanto, na idade mais avançada, são práticas muito subtis, pouco invasivas, embora aquela ideia da agulha-agulha é praticamente imperceptível, se for feito o método adequadamente e ajustado ao paciente, por exemplo, nas crianças usamos muito, em substituto, o laser, portanto, não se sente nada, a criança está confortável e temos resultados excelentes. E no idoso também, por isso é aplicado a todas as idades, a todas as faixas etárias. Depois, um profissional qualificado, responsável, que seguia por uma conduta de ética, de odontologia e de boas práticas, saberá, perante aquilo que o paciente lhe está a expor na primeira consulta, onde é feita uma anamnese, um diagnóstico de cuidado, palpação, análise da imagilogia, dos exames, embora não seja essa a real base... Porque há todo um trabalho prévio antes de logo partir para... Se aquela situação não for a forma mais indicada, tratamento desta via, porque muitas vezes as pessoas recorrem em desespero também de causa, não é? Por vezes já não conseguem resultados. E é preciso ter essa ética, não é? Se me chegarem... Ontem estávamos e vamos falar de diabetes. Quer dizer, não é uma patologia ideal, porque, pronto, é... Se calhar há consequências dessa patologia que pode esta medicina ajudar efetivamente, mas quer dizer, não vai... Não é que não consegue tratar, nem curar, nem... E se calhar a medicação da convencional de uma... Pronto, sendo pragmáticos à nossa realidade, entende? É preciso avaliar em que... E em que situações é que podemos ser vantajosos e não. E ter essa ética e esse profissionalismo. Muito bem. O Dr. Pedro Vaz falou, então, dos mais pequenos, ainda em terra-idade, das crianças. Também aí a acupuntura poderá atuar. Em que tipo de problemas? Mas, normalmente, as crianças, a partir de logo aqueles problemas respiratórios, são os mais frequentes. Sim, é fantástico. É nesse âmbito que... É fantástico. Pronto, as pessoas é que não participam, porque tenho aqui à volta inúmeros... Inúmeros pessoas, pais, que poderiam atestar isso mesmo. Não é um milagre. É um processo de modulação. Mas os problemas respiratórios, os bronquiolitos, os problemas asmáticos, as alergias, e também as dermatites, os equizemas atópicos... Há uma série de... Portanto, um diagnóstico de coisas ali entre hábitos, entre pequenas mudanças dietéticas e a aplicação da acupuntura, nesse caso de laser, que vai modular o sistema imunitário da criança, conseguimos reduzir a incidência desses casos, desses casos, portanto, dessas crises em... significativamente. Portanto, isso é bom para a criança e para os pais, não é? Porque por vezes veem os seus filhos com esses problemas de saúde e não conseguem... Eu não sou daquelas pessoas que diaboliza os químicos, porque hoje também há uma moda new age de diabolizar... Eu acho que não. Cada coisa tem a sua importância, a sua atuação... Agora, já que está a falar nisso, porque também anda aí muito a moda de não vacinar os filhos. Qual é que é a sua opinião relativamente à vacinação? A minha opinião, eu sou favorável, como é óbvio. A favor da vacinação. Aliás, isso é público e porque tem... Estas áreas perdem por algum... Porque têm no seu seio alguns fanáticos que também, pronto, menos contidos, por vezes, nas expressões que utilizam e que depois leva a essa generalização. Mas isso é fácil também. Foi-nos feito esse ataque, porque há um movimento anti-vacinação e a culpa é das terapêuticas não convencionais. E eu, na altura, respondi em sede própria que era fácil que era verem os levantamentos dessas mesmas pessoas e da sua descendência, dos seus filhos e verificar isso mesmo. Portanto, se as nossas organizações mundiais assim o entendem e se os estudos e o número de mortes por as patologias que essas vacinas vieram solucionar as provas estão dadas, perfeito. Se me disseram se têm efeitos secundários, eu não sei e nunca ouvi ninguém a conseguir-me a conseguir explicar de forma clara isso. Mas isso, não... Muito bem. Portanto, isto surgiu porque ainda a semana passada eu ouvi uma notícia... São ataques que são feitos regularmente. Muito bem. Falamos então com o Dr. Pedro Vaz. Estamos então neste habitual programa todas as últimas quinta-feiras do mês Contributos para a Saúde com Puntura e Medicina Tradicional da Aula Chinesa, um programa que temos aberto à comunidade, ainda não temos contado com grandes participações, ainda julgo que a população se está a ambientar com este novo programa, mas pode fazer questões através do número 238-605-205 ou do número 238-605-206. Também estamos em direto no nosso Facebook. Se preferir, pode deixar-se uma mensagem, pode até lançar-se uma questão que o Dr. Pedro Vaz responderá na hora aqui na Rádio Boa Nova. Dr. Pedro Vaz, portanto, já percebemos que esta prática não tem idades, portanto, é aplicável desde os mais novos até aos mais velhos, mas elegemos para este programa o tema das tendinites. Tanta gente que sofre das malvadas das tendinites. De que forma é que a acupuntura e a medicina tradicional chinesa pode ajudar as pessoas nesta problemática? Essa patologia, possivelmente, é uma das grandes procuras da população a estes cuidados. Uma tendinite é o termo mais comumente usado para as tendinopatias. Que, de forma muito simples, se nós tivermos um movimento repetido ou de forma inadequada, podemos causar alterações a nível do tendão. E o que é um tendão? O tendão é uma estrutura de tecido conjuntivo, de colagênio, feita de colagênio, que faz a união entre o músculo e o osso. Ou seja, a força que é efetuada pelo músculo é transposta à estrutura óssea por esse mesmo tendão e é esse conjunto de músculos e tendões que fazem a construção das nossas articulações e do, como o próprio nome indica, articular dos movimentos que possuímos. Podemos falar aqui ou inserir aqui as chamadas doenças profissionais, ou seja, movimentos repetitivos. A maioria, movimento repetitivo, por exemplo, as pessoas no têxtil do pedal ou da mão apanham facilmente tenocinovites que é uma inflamação aqui do tendão do polegar. Os próprios cabeleireiros não é também com uso? As epicondilites. Depois, isto daria para falar porque há tendões em todo o corpo mas falando assim de uma forma geral, o diagnóstico é a medicina, esta medicina é muito rápida, tem resultados muito eficazes e normalmente as pessoas referem tendinite mas a tendinite é há uma microrrutura e há uma inflamação, há sinais inflamatórios. É uma das tendinopatias. Contudo, a tendinopatia mais frequente e mais usual é a tendinose portanto, que é um processo degenerativo do colagênio dessa tal do colagênio no tecido do tendão e uma é inflamatória e outra é degenerativa e este diagnóstico diferencial nem sempre é fácil e muitas vezes a dor é de uma tendinose e toma-se anti-inflamatórios o que está errado porque o anti-inflamatório tem ação quando existe uma inflamação no tendão ou seja, uma tendinite mas quando é uma tendinose ou seja, um processo degenerativo ela vai retardar a normal evolução e neste caso quando é para medicar se o diagnóstico não for bem efetuado pode haver a possibilidade de se estar a não atuar da forma correta e é a ecografia a ecografia é o instrumento que é comumente usado para o diagnóstico a ressonância também mas é um meio mais dispendioso e que tem alguma tem alguma agressiva é mais agressivo é eco é inócuo portanto usa-se nem sempre é fácil para nós quando quando chega tenho uma dor aqui portanto no cotovelo tenho uma dor aqui e eu sei quais são os canais que passam ali então como é que aconteceu a pessoa explica eu percebo se é por trauma se é por movimento repetido ou se estava muito bem por exemplo estas alterações de temperatura podem também propiciar o aparecimento deste tipo de patologia porque e aqui é que é a grande diferença nas visões da patogenia das duas medicinas o frio e a umidade pode falando de de forma simples agredir estes canais agredir os canais e ficar portanto o frio e a umidade e causar aqui um desconforto nesta zona por bloqueio do fluxo de substâncias e sangue naquele local ora nós por mecanismos de palpação e de conhecimento desses mesmos canais sabemos onde temos que atuar para causar o desbloqueio para voltar a tornar o movimento a mobilidade dessas substâncias naquela região normofuncionantes e debelar a patologia e é muito eficaz isso tem bons resultados no que respeita largas já tratei largas e está a acompanhar ainda algumas pessoas com esta patologia das tendinites desde os pés tendinites pata de ganso no joelho quadríceps há muita rotuliano depois as epicondilites é o termo ténis álbum que é o cotevelo de tenista tenocinovites pronto há muita patologia tendinosa cada vez mais também penso que pela pela a parte do movimento repetido das más posturas também de algum sedentarismo portanto o corpo não está tão reforçado tão preparado para para o movimento e para o esforço e outra questão também que aí é a MTC também para não nos alongarmos muito mais que acho que já o que importa é deixar a ideia de forma sintetizada avalia sempre o lado físico e emocional em de forma única de forma única em conjunto em conjunto não me estava a falhar a palavra e o stress a irritabilidade está intimamente ligado com o aumento da tensão muscular da rigidez da perda de flexibilidade porque essas duas emoções essas duas sensações estão ligadas à fisiologia do fígado e é esse órgão que tem na visão da medicina tradicional chinesa a função de manter a nutrição adequada dos músculos e dos tendões ou seja uma pessoa com longo curso de stress experiência maior rigidez maior tensão e maior propensão à formação de tendinites por ter tendões mais desidratados mais fragilizados portanto há sempre uma ligação e conseguimos atuar no todo de forma rápida normalmente tirando as tendinoses principalmente os cotovelos que são situações que poderão demorar de 9 a 10 semanas a debular uma tendinite uma situação inflamatória em fase aguda eu penso que é uma situação que se resolve muito rapidamente nos ombros também são por vezes situações delicadas tendinites tendinoses às vezes uma mistura que vão progredindo lentamente e quando nos chegam já vêm com alguma cronicidade mas no geral temos excelentes resultados portanto o ideal é também termos pessoas destressadas não é? para evitar mas isso o ritmo do nosso dia a dia não permite doutor Pedro Vasco portanto falámos hoje de tendinites também um pouco abordámos e fazemos isso em cada programa do facto das pessoas terem que recorrer a especialistas pessoas que estão então capacitadas para a acupuntura em medicina tradicional chinesa nós marcamos um novo encontro para daqui a um mês não é? portanto colham um tema lançando um tema vão lançando também na página para haver pronto porque é ter mais interesse ter porque eu podia chegar aqui e fazer um monólogo não mas isso também não interessa nada isso não interessa nada mas assim a conversa é mais interessante até algumas perguntas mais sensíveis como a colocou hoje no início mas também é isso que importa não é estar só a falar das maravilhas também é preciso falar dos problemas que podem acontecer quando não são devidamente praticados e por gente que seja capacitada para o efeito o doutor Pedro Vaz tem à sua espera agora alguns utentes ali na Fundação Aurelio Mar Diniz nós marcamos novo encontro para daqui a um mês muito obrigada pela sua presença obrigado obrigado